Bom, vamos iniciar então com esse da Plus aqui, Evil West. O mal nunca dorme, mas sangra. Porra, tem a ver com... Olha, que cara bonito! Novo jogo... Multijogador! Programizar uma sessão cooperativa ao multijogador, você precisa concluir a missão tutorial à carga suspeita e ter opção morte final desativada. Pô, dá pra gente tentar depois o multiplayer. Vamos no novo jogo aqui. Morte final tem que estar ativada? Morrer e você perde todo o programa. Ah! Não, obrigado. Depois a gente tenta, então. Multiplayer. Tô curtindo demais. Ah lá, mano! Alain Velha tá jogando com nós, tá jogando sozinho. O jogo da Microsoft ainda. Como será que funciona esse multijogador? É a campanha multijogador ou é só um modo separado? Olha! Olha, lindo! Olha! Olha! Red Dead Redemption 3. Parece? Não? O Oeste do mal. Boa, Ryoga. Obrigado por mudar o bagulho aí. Eu já ia mudar e esqueci. Aero disse que podemos confiar a sua source. E é um sonho de um, mas sua source é sem confiança. Retiremento está fazendo maravilhosos com sua atitude. Retiremento é ótimo. E está ficando fracado por isso. 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 E está ficando fracado por mim. E está ficando fracado por isso. Qual a vantagem em fazer isso? E depois eu vou testar o multiplayer. Nem sabia que tinha multiplayer. Olha! O gráficão de switch aqui. Foda, né? Objetivo atualizado. Chegue a ponte. Cheguei. Ai! Está explodindo ainda. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Você é ouco? E agora? Como é o meu objetivo? Pode realizar ações especiais em alguns locais. Aproxime-se e aperte isso. Caralho! Que bosta. O que é isso? Que isso? 66 dólares. Eu posso pular? Eu posso rolar? Eu posso... What the fuck? Tem diabo! Parece que eu não esperava. R1 dá soco. Toma. Caraca! Não deve uma e-cry. Acabou. Nova história. Ah, receptáculo infectado. Vou ler nada. Esquise dos ataques. Parece que eu vou passar do perigo. X para escrivar. Ou duas vezes para rolar. Pode vir. Pode vir. Errou! Olha os bichinhos nojentos. Pô, legalzinho até, hein? Já gostei. Vale 300 conto? Esses trecos aqui, quer dizer que eu posso tudo pular aqui por cima e tentar achar uns negócios secretos? Tipo, esse baú do Fortnite aqui. 181 dólares. Caralho! Oh my! Olha, bonito até, né? Ali foi de onde eu vim. E aí, Thanos? Thanos? Ovos com Deus? Ah, tinha caminho para cá e tinha caminho para lá. Para onde eu vou? O cara explodiu a ponte. Que tinha um trem em cima e depois vem falar. Ai, nossa, está todo mundo morto, hein? Nossa, quem diria, né? Que você ter explodido a ponte do trem passando em cima, eu não estaria... Essa pessoa não morreria. Eu queria aumentar o meu HUD. A legenda. Onde aumenta, será? Tamanho das legenda. Aracnofobia, não? Olha. Isso é bom para o top, hein? Se deseja manter essas ocorrências mais intensas com aranhas visíveis. Tomei spoiler aqui, já tem aranha. Aplicar mudanças. Money! R1 enquanto estiver esquivando para frente. Para se aproximar dos inimigos e atacar imediatamente. Ó. Nossa, já tomei. Nossa! Não morreu? Não morreu? O que é isso? Tomei no... Aparentemente eu não morro aqui, né? Porque eu não tenho vida. Ah, porra! Ah, agora apareceu minha vida ali. Há um dispensador de medicamentos equipados na manopla para se curar. Há um tempo de recarga entre cada uso. Aperte bolinha para se curar. Tá bom. Pô, legalzinha tem. Lembrou muito Van Helsing esse jogo? Ah, é porque é um cara de chapéu? Maior dos inimigos é vulnerável a um gancho poderoso com a manopla. Segurei R1 para não dar o gancho. Ah! Já vai, Spider? Falou, então. Ai! Toma. Ai, foi dali que eu vim, né? Legalzinho o jogo, hein? Será que esse jogo é grande? Tá, tem um fogo para lá e eu para cá. Deixa eu ver o tamanho desse jogo. Tem cara que é grandinho, hein? Chuta umas 20 horinhas. Tá tremendo tudo, velho. Tá balançando. E vou west. De acordo com how long to beat... Beat? 11 horas só. 11 horinhas só. 15 horas? Tirou do cu essa informação, né, gente? Segurei para frente R1 para dar um gancho no inimigo e em seguida execute um soco bala de canhão. Não tem nada. Toma. Toma. Caraca, moleque. Dá para levar os bichos lá embaixo? Não dá. Ah, legal vim até. Caiu. 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 Errou. Dá para jogar sim. GG. Tem mais? Esse treco quebra. Vou jogar todos eles lá. Estão nem vendo. 11 a 15 horas. É um bom tempinho até. Isso jogando no normal, né? Ataques especiais de inimigos são fatais e impossíveis de conter com os métodos normais. Aperta R3 para interrompê-lo com o tapé. Nem para ele. Errou. Errou. Avance até o inimigo prestes a morrer e elimine-o de forma espetacular. Tá, é só apertar R3. God of War. Ô, legalzinho, né? O que esses trecos que soltam aqui é? É vida, será? Nova história. Ah, é só o bestiário, né? Dos bichos. Se é ouco, olha esses gráficos, né? Só tem para Playstation 5, né? 4, 2, 3, 2, 1. Para que eu uso o dinheiro? Nossa, muito bicho. Ah, nem funeno. Me dá uma arma. Também quero. Olha que legal. Ai! Ai! Gostei, gostei. Você já liberou, Alexandre, o jogador? Ui! O cara ali dando tiro não está servindo para nada, né? Não vi ele. Não está dando nada até agora. Derrubei, trouxa. Vem, 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 vem. Partiu o fim. Que hora eu pego a arma? Não sei se ele dá soco. Eita porra! Ó, bonitinho até, né? Tem modo foto? O menu do jogo é estranho, né? Personagem, história. Meu nome é Jesse. É isso? Filho de William Hencher, diretor do... Olha, parece vida real, mas é... Não sei como libera, mas acho que sim. Falou lá que precisava só passar o tutorial. O impulso é mais rápido do que a corrida normal e às vezes é necessário. Corrida. A contovelar. Bora jogar de RPG, chora. Pelo que eu pesquisei lá, o... Como que é o nome do outro jogo? Não esqueci. Nobody saves the world. Pelo que eu pesquisei... Pelo que eu pesquisei, só dá pra jogar de duas pessoas. Podia dar mais, né? Tem uns quatro. Eita, nois. Como que eu chupo o... Opa! Da onde eu tirei essa arma do cu? Conveniente, ágil e confiável. Eu posso dar disparo individual ou segurar pra rajada. Dá pra mirar? Não mira! Não morreu. Mais de um mundo, caralho. Pode vim. Oh! O bicho caiu na pedra ali. Será que ele morreu? Nem fudendo. Morri. Ah! Ah! Nossa, dois é foda. Filha da... Filha da... Morri. Morri. Um bagulho eu morro. Ah! Caraca, quase. Eu espero que um bom pincel poderia me passar. Verdeza pra baixar o jogo. Ô, louco. Meu jogo deu um giga, mano. O RPG, né? Esse aqui é 33, acho. Busque por pontos de interação e apertizos pra criar um... Criar uma passagem. Ah! Ó, tem uns caixão ali. É isso que você pensa de mim? Vou abrir a porta do papo aqui, peraí. Caralho, eu puxei todos os caixão ali. Uh, legal. Chegue ao fim do trem. Ok. Let's dance. Pra manter o cara no ar com R2, peraí. Gancho. Pô, eu fico fazendo esse toda hora. Sobe. Hey, de taquera! Cara, o jogo é bem legal, véi. Bem gostosinho. Gostosinho batendo os bichos. Pega dinheiro. Caralho. Caralho. Me ajuda aí. Ai. Ai. Nossa, mas é muito bicho. Explore todo mundo, vai. Vai. Explore todo mundo, vai. Vai explodir. Tá mudando disso. Vem pra cá, vem, 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 vem. Tem mais? Acabou. Esse jogo, pelo que eu entendi, é um Red Dead versão Infernal? Mais ou menos, né? Ele só é meio de velho oeste, mas... De resto, não tem nada muito de Red Dead. Uns capeta, um... É só meio que para oeste, mas... A única coisa que tem a ver com Red Dead é isso. Parece um pouco um Hack'n'Slash, meio... Ai. Shooter. Toma, chute no saco. A porra. Oh, shit. Ouro porno, velho oeste. É, é. Parece mais isso. All right, Chester. Now I'm pissed. And let's get that son of a bitch. Oh, shit. A young Rent here. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no... Oh, I want you... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, 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 Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Diff shit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting to Bono for three months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Who's Lord, you're so happy, man? Belmontville mines, huh? We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, the Bono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie to you. That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around with that ahead? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure fancy pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Ah! Tick blubbers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me! Encontre uma entrada para o subterrâneo. Oh, ganhei um fuzil! Nelicia! Ah, esse mira e atira. Ah, como que eu troco pau... Minha pistola? E se eu não quiser mais esse? Não entendi, mas tá bom. Pô, a movimentação do jogo é bem gostosinha. Cara, eu tô jogando aqui no modo qualidade e nem tô me incomodando com 30 FPS. Tá bem, bem de boa. O problema é o jogo não é nosso. Aqui é uma maravilha graficamente, né? Talvez valha a pena... Deixa eu testar. Será que tem que reiniciar o jogo? Talvez valha a pena jogar no modo... Sou cego? Onde tá? Modo desempenho. Ah, depois de reiniciar o jogo. Porra. O fuzil e o Ranger causam dano significativo a longa distância. Gatilho adaptável, pô. É fraquinho, mas tem. Legal. Aparentemente eu tenho munição infinita. Use o fuzil Ranger pra atirar nos pontos fracos destacados e causar dano considerável. Como que eu sei qual ponto fraco destacado? Eu tinha visto outro cara? Aparentemente minha munição é infinita. Serviçar o pistoleiro. Pô, olha também esse bicho lindo. Pô. Olha o tamanho do baú. Eu peguei só 77 dólares, mas eu peguei um bagulho visual diferente ali. É impressão minha? Nossa, eu posso botar o visual nos bagulhos? O que que é isso? Ah, eu deixei branquinho. Mas o meu boneco é meio esquisito, né, velho? Lenço fantasma. Inspecionar. Ah, não. Inspecionar o meu personagem, hein. Ah, é só visual mesmo esses trecos? Não posso trocar... As armas. E eu vou pegar vários outros bagulhos de soco. Desculpa, caralho, aqui dentro. Tá na eterna, não? Onde eu vou? Não tem um botão que eu aperto que eu vejo o meu objetivo? Eu tinha que ir no Senacão, não, de subterrâneo. Não era? Não tem nada ali. Então é aqui. Mas daqui de onde eu vim, não é? Não? Não sei. Não era. Nada pra lá, nada pra lá. Caraca, subi rapidão. Nada secreto aqui? Não? Pior que tem. O que é aquilo ali? Tem um basuzinho secreto aqui. Olha, mano. Esse baú aqui é muito menor que o outro. Deu 150 dólares. E o outro deu 77. Não vai entender. Alô? Ah, entra aí. Alô, tá me ouvindo? Eita porra. Eu posso atirar ali e o bicho cai. Eu botei munição infinita mesmo? Foda-se. Uh, me deu dinheiro. Caraca, eu joguei bonitinho até, né? Gente, fudeu. Vou ficar viciado desse jogo. Vou jogar só ele. Não vou querer jogar o outro hoje. Só tem um lugar pra cá. Eu tinha visto a outra caixa lá, brilhante. E não consigo pegar ela. Pô, muito legal, véi. Quando eu tinha visto os trailers desse jogo, eu já tinha achado interessante. Mas, né, mano. 300 contos, né? Aí é outra história. Nossa, mas muito legal. A gameplay dele é gostosinha. Bater nos caras, dar tiros, caralho. Oh! John Marston? Parece Fortnite? Parece mesmo, né, mano? A skin do fogo frio aqui que eu tô usando. Cadê o cara? Cai aí. Morreu? Morreu? O que eles produzem isso aqui? Não é pra nada. O cara, tá muito grande, né? O gatilho adaptável, ele deixa mais duro na hora que eu tô recarregando a arma. Olha, e os caras... Eita porra, o jogo é... Warp pra caralho também, né? Sangue no elenco. Tô ouvindo um dos teus trouxas. Vem. Tem que atirar na hora que ele aparece a marcaçãozinha. Olha isso, mano. Que porra de tiro é esse, cara? O cara explodiu. Olha o ossinho ali. Caramba. Chester Morgan. Aí é o vampiro. Tatuagens, caralho. Desmembramento, né? O que tem aqui? Nada? Minha mãe vê que eu tô jogando isso? Cheirinho de pênis. Voltei aqui que tava fazendo o cartão do banco no pelado. Por quê? Ah, pra pegar V-Bucks de graça. Se você tem medo de aranha, acessa o menu do jogo pra desativá-las. Pô, isso é muito legal, né? Esse aviso. Se desativar a aranha, o que acontece? Tá, eu quero... Mas toda hora vai ficar aparecendo isso, né? Se eu desativar a aranha, vamos ver o que acontece. Ah, ela simplesmente some. Então as aranhas não servem pra nada. Só o visual mesmo. Tá porra! Spawnou um monte! Spawnou tudo de uma vez aqui. Nossa, o que é isso? É, não dá pra dar dano nela, é só... Nossa. Ih. Deve ter agonia agora. Ah, vai comprar os V-Bucks lá? GG. Aí sim. Tenta ver se não vale mais a pena comprar o pacote lá mesmo, né? O pacote da skin. Calma, eu tava indo pra cá e me desviei do caminho. Ah, pra cá não tem nada. Só... Porra, velho. Deixa eu ver se é da aranha. Olha. Parece a Plegital. Só que ao invés de rata é aranha. O bom é que minha munição é infinita, né? Então eu posso dar tiro pra caralho. Achei no caminho certo, mas... O que é que tinha pra cá? Calma, Top, hein? Tá passando. Na hora que acabar as aranhas, eu grito pra você. Acabou as aranhas. É, se tivesse um lança-chama aqui, nossa. Ia ser divertido. É que as aranhas não atacam, né? E não dá pra matar elas. Então são só... Visuais. A não ser que tenha uma super aranhona aqui. Mas não faz sentido, porque senão eu não teria a opção de desativar a aranha, né? Se tivesse uma aranha de inimigo. É mentira, Gui. Eu já gastei o cupom lá com outra coisa. Aqui não foi B-Bucks. Ah, não. Gente Impact, certeza. Até porque eu não tinha pensado. Eu fiz o cartão porque meu pai falou pra fazer e usar quando for necessário. Pra ter mesmo. Ah, da hora. Vg. Vamos dizer que você precisar de alguma coisa. Mês que vem vai ter de novo. Fevereiro tem outro cupom e março tem outro cupom. Então já fica aí planejado. Você está vendo isso também? Take it off. Mr. Renzié. On a first date. What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm honest. Today, Chester. Por favor, eu preciso se concentrar. Não é tão fácil de separar a ilusão da sua source. Qual é a source? Você não quer saber. O Eric não sei se vai estar vivo, mas coitado. Eita, desgraça. Ah, mano. Se o seu jogo não dá para baixar o Forte direto da Galaxy. E se eu atirar aqui? Se você é de Dead, tinha explodido. É a diferença aí, ó. Então, mano. Você tem que baixar o jogo direto da Galaxy. Senão, acho que ele não conta. Não aparece o cupom na hora de você comprar os Rebux. Você meio que tem que pagar através da loja da Galaxy. E lá vai aparecer o cupom válido. Não sei. Eu estou jogando no qualidade. Não consegui mudar para o desempenho, porque tem que reiniciar o jogo. Mas estou do qualidade. Caraca, ele mirou automático para os outros. Vem para cá, cara. Eu quero explodir. Maldito. O Torque não está mais dando. Por que é a hora que ele não dá o... Nossa! Nossa! Bugou. Fui botar no desempenho os gráficos que ficaram tudo fudidos. Sério? Nem viram, então? Olha, os gráficos aqui já não são. Nossa, meu Deus. Melhor coisa do mundo. Já dá para ver um serrilhadinho e tal. É difícil competir contra a espécie que continua crescendo e avançando com a sua tecnologia. Criando novas e mais perigosas de guerra e outras marvões de engenharia. Como eu vejo isso, a verdadeira luta é a natureza contra a tecnologia. Instinto contra o gênios. Nós temos permitido que esses naturais subordinados para nós transformam os próprios de preços em predatores. Se não alterarmos essa trajetória, eventualmente eles vão nos matar todos. Abrir ali o lobby e fazer o bagulho, né? Não tem problema se ele roda meio mal. Que nem o meu. Eu deixei na qualidade tudo fudido. Olha lá no vídeo para vocês. Está com a qualidade do jogo toda... Arrebentada. Só para fazer o bagulho mesmo. Mas se não dá pela Galaxy, provavelmente não vai dar para usar o cupom mesmo. Não sei. Estou testando para saber. Como eu não fui para o espinho? Pô, precisava de um parry aqui. Às vezes eu fico apertando o L1 para usar o escudo do Kratos. Dois mil dólares. Está boa. Nova perícia. Ai, que delícia. Você desbloqueia novas perícias ao subir de nível. Aloque o triangulinho ali e pontos de perícia para ativá-los. Você também pode desativar qualquer uma delas e receber os pontos de volta. Bomba manual. Causar dano com a manopla reduz a reativação do dispersador de vida. Legal. 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 Tem um caminho secreto aqui, ó Tem bastante caminho secreto nesse jogo, mano Quando vai ser o camp do Farofa Box Mano, tá tudo marcado Ai, tava não fixado, eu tirei, né Tava tudo lá marcado no grupo, eu faço a mínima ideia Tem que pesquisar, né Esqueci que não tá mais fixado Oi, linda O que é isso? Porra, é esse bicho de Resident Evil? Posso pisar nesse sangue aqui? Caraca, eu sou o Jesus, eu ando no sangue É o caminho lá pra cima, hein Como vai pra lá Diabo guinchante Eu tenho que fixar o outro bagulho lá, né Topping, que você fez o atualizado Como vai pra lá? Peraí Tem coisa secreta pra cá Pô, o boneco é rapidinho Eu adoro o jogo que o boneco corre assim bastante Dá gosto de explorar Pra ativar a interação, procure o alvo Atire nele com o fuzil Após posicionar a mira Tá Mas eu ainda queria ir pra trás Eu queria subir ali Que jeito que eu subo ali? Dali não tinha como Vida de Caipira Não é fácil Tava esperando o jogo assim De diabo e vampiro Tá gostando, mano Pô, tá bem da hora Isso é uma coisa Uma das poucas coisas Talvez que me irrita No Alan Wake, velho Um lugar muito grande pra explorar E os bonecos parecem que estão sem perna O bicho anda arrastando Preguiça de explorar Não é nascido Nós chegamos à vida Quando nós aceitamos o dono de mudança Nosso poderes são muitos E eles servem nos bem A arte da glamour Diu-nos segurança Durante secreção Mas eu tenho medo Nós estamos se tornando As vítimas do progresso Mais ou mais tarde A tecnologia humana Vai encontrar um jeito Para vermos nossas ilusões Eles nos expõem E nos demonizam Vai jogar em live? O que? Eu já estou jogando em live Ué Não entendi Não estou em live? Estou sonhando? Será que estou sonhando? Às vezes eu sonho que estou fazendo em live Acontece Jesus, é enorme Quando eles nos construíram? E como? O que é o meu bicho? O que é o meu bicho? Pô, estou jogando esse jogo muito fácil Será que vira porno difícil? Será que tem que reiniciar o jogo? Se mudar o bagulho Tudo tem que reiniciar esse cu Algumas conquistas podem ficar indisponíveis Pô, deixar no difícil Deixa a conquista indisponível? Foda-se Vamos ver se é difícil Geralmente é deixar no fácil Que as conquistas fiquem disponíveis, né? Wake Me arrependi, não quero mais Não percebo o botão errado Nossa, tomei muito mais dano que o normal Não Ah! 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 Pisca! Ih! Pisca! Não tá piscando com o ponto fraco. Ah! 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 Eu acho que o mais difícil é que eu tomei mais dano no soco. Ah! 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 E agora? Ah! 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 Terça? Amanhã Já decidi, eu vou jogar esse jogo aqui até o fim da live Muito bom, gostei demais, foda-se Aí amanhã eu jogo o Golf Que é meu último dia com a Plus Extra Né, e... Na verdade eu posso roubar o jogo do Eric Na verdade, mas enfim Eu jogo o Golf amanhã e jogo o outro jogo da Plus Aí na quinta A gente joga a Grid Pode ser? Não sei se eu libero O multiplayer, o Alexandre só voltando pro menu Ah, mano, eu vou correr Foda-se Eu sou obrigado a matar esses bichos? Eu sou obrigado? Me arrependi Vou morrer Porra, devia ter... Ah, mano, eu achei que dava pra correr sem... Tentei que matar eles Porque eu vi o treco piscando ali, mano Eu vi esse trequinho aqui aceso Eu achei que dava pra sair correndo aí O Alexandre vai no grid com nós Vamos, Alexandre, pô Isso é da hora Caraca, esse cruz de ponta-cabeça aqui, hein Piso Eu queria dizer que dava pra todo mundo jogar, mano Peter Dabano Esse grid foi o que platinei, né Hã? Não sei Você platinou o grid? Que grid que você platinou, mano? Se controla, Rafa O grid é aquele de corrida que a gente jogou uma vez, Alexandre Tinha uns caminhões e os caras Eu proposto que eu o treco Eu proposto que você atreve com meu novo acido Nós podemos controlar o mudamento Nós podemos controlar o mudamento Procurem desigual de sanguas O que é o lugar de sanguas O que é o lugar de sanguas O que dá para controlar o mudamento? Você é um homem? Então, eu não sei se você platinou, não sei se você platinou, não sei Criança feda porra Parece a mina do Pierce Ai, ela é uma vampirinha da mãe Felicity Cheguei galera Funiu Puta que marido Lindo Protege, não é safado Não deu pra tirar? Que isso? Eu desviei cara, que isso? Morri Olha a minha vida Mano, não achou o botão que recarrega a minha munição Ah, ele recarrega sozinho Queria recarrega a minha munição antes da hora Morri Droga Me arrependi de ter posição difícil Quer voltar Não posso gastar minha munição Toca! Cuida puta, desgraçado Cachorro do carai Cachorro não Diabo Que isso? Pra frente animal Pra frente animal Oh! Oh! Que isso? Que isso? Que isso? Ou um... Ai ai qual o botão? Não! Tem que Ui! Nem fodendo que tem outros bichinhos Bora morrer Vámonos! 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 Mano, acho que eles ficam sugando vida Desses bichinhos aqui Morri Eu também tomei todo esse dano Ah, não Caralho Picho maldito Nem foi, Neno Ah, não Que isso, por que? Fúria ao alto Não dá tempo, cara Não dá tempo, cara Não dá tempo, cara Ah, não dá tempo Ah, não dá tempo Ah, não dá tempo Só foi eu reiniciar que os galera ficaram bons Ah, só bugou Posso tomar uns danos à toa aqui, mano Quando ele vem assim, ó Ainda não entendi direito que hora que ele recupera a vida O arco, olha que ele fica pulsoando que eu tenho que dar tiro Ah 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 Tchau. Tchau. Tomei nenhum dano até agora. Tá tranquilo. Ah, filha da... Nossa, eu não comei a vida inteira. Tchau. 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 Caralho. Diferença de 30 para 60 é gigantesca? Pô, então na próxima eu vou jogar no 60. Já que você... Algumas pessoas precisam ir assistir quando eles retiraram. Eu tenho a Susan aqui. Pô, muito legal o jeito, mano. Gostei pra caralho. Divertidinho, rebentar esses bichos. Né? Tchau. Eu deveria ter pedido pra sair daqui. Tão tarde. Ele não será de nenhum uso para um mês ou dois. Espera. O que é Chester? Bem... O que você vai fazer? Agora isso... É, como você se situa uma explosão. Foda. Estamos tarde... Pelo menos não vamos voltar para os manhã granulados. É um novo jeito de gastar taxas. James Allen. O herói do povo. Eu ouvi que a casa branca envia-lhe papel de toaleta. Longe que mantém o assalto presidencial de problemas. Fique-o bem. Temos muito espaço para cobrir hoje. Você não está ficando para a apresentação? O todo instituto está na cidade. Ah, eu vou passar a sessão corporativa. Não preciso de leitura de retornos. Aqui, peça isso para o seu pai. Antes que ele se acorda e começa a nos curtir. Ótimo, então... Eu vou apenas lhe dizer que você está tratando de matar vampiros por barulho de barulho? Diga-lhe o que você quiser. Ok, esqueça a apresentação. Mas você não está ficando de uma bebida final com a minha depois. O modo de desempenho não era para afetar a cutscene, né? Olha... Nossa! Foda, hein? Olha, o visual do jogo é muito foda. Né? Falta um modo foto aqui. Caraca, eu moro aqui? Objetivo. Fale com o William, não sei das quantas. Tem até cavalo. Gostei. Mano... Eu vou parar por hoje então, mas... Mano, caraca, velho. Gostei. Eu acho que eu vou zerar esse jogo em live. Forna-se. Esse é o primeiro jogo do ano que eu vou zerar em live. Na verdade, eu vou zerar o Alan Wake antes. Estão enrolando. E é isso aí.